Bom dia pessoal, meu nome é Ricardo Rodrigues, eu serei sua companhia na transmissão especial da Rede Teia. No clima especial da Copa do Mundo é normal os fãs do futebol desejarem conhecer um pouco mais das seleções que irão participar da competição. Pensando nisso, alunos de comunicação decidiram montar um guia completo sobre os países da Copa. Confira o trabalho deles agora na matéria de Lucas Jensen, Pedro Lucena e de mim, Ricardo Heidegger. A gente tinha a ideia de fazer uma cobertura especial para a Copa do Mundo, o curso sempre faz algum tipo de atividade. Na última Copa a gente havia feito um jornal impresso, uma edição impresso. E aí dessa vez, dado o contexto, a gente resolveu fazer algo na internet para se apropriar disso. E a gente começou com uma turma que comprou a ideia, acima de tudo, senão as coisas não acontecem quando a turma não compra a ideia. E a gente dividiu esse guia em algumas alas, alguns setores. Então a gente teve um pessoal que trabalhou com a produção de podcasts, eles produziram nove podcasts, um para cada grupo da Copa do Mundo e mais um para a seleção brasileira. A gente teve também o pessoal que trabalhou na concepção do site, na concepção visual do site com fotografia e também na produção de vídeos voltados para redes sociais. Então a turma foi dividida, são quase 30 alunos, essa turma foi dividida em quatro grandes grupos que trabalharam de forma muito enviesada. O processo do guia é um processo árduo, porque é muito complexo trabalhar numa disciplina que é voltada ao jornalismo esportivo, mas trabalhar de maneira multimídia. Então em alguns momentos eu tinha que me desdobrar, mas eu acho que a grande sacada foi a gente ter conseguido criar vínculo entre a turma. Desde a produção de fotografias para o guia, que ficaram boas, ficaram legais, a gente conseguiu representar as 32 seleções, até o momento de a gente chegar aqui e fazer uma confraternização. A ideia do torneio de hoje surgiu muito por conta da turma estar integrada e da turma querer vivenciar esse tipo de experiência. E eu acho que foi legal nesse sentido, porque a gente conseguiu imaginar, vislumbrar a Copa do Mundo e entrar de vez nesse cenário do Mundial. Eu achei disputado pegar a Inglaterra, Croácia, Argentina, grandes seleções aí. Fiquei feliz, né? A seleção não é muito forte, cheguei longe, eu acho. Me diverti bastante também no campeonato. Então soube do campeonato pelo André, que é estagiário e trabalha lá na Santos Andrade. Lá ele convidou, perguntou se a gente jogava videogame, convidou, daí vim com o Caio hoje, meu amigo aqui. Também gostaria de agradecer a presença dele, a competição de nível alto aí. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, jogos bastante disputados. Peguei a Argentina hoje, hoje vale a Argentina ser campeã. Estamos de volta aqui no estúdio e estamos acompanhados da aluna de publicidade Mariane Vitória. Ela foi uma das alunas que ajudou a coordenar a produção do Guia. Bom dia, Mariane. Bom dia. Como surgiu a ideia de separar os núcleos de produção para fazer o Guia? Foi mais ou menos assim. Como os alunos têm mais afinidade com redação, foi para a área de redação, ajudar na produção de textos. O pessoal mais de publicidade ficou na parte de social mídia, criação lá mais do planejamento dos posts. Foi mais ou menos assim, até a gente estruturar mais ou menos o site como saiu agora. As redes sociais são a parte integral do projeto, né? Tanto que foi uma página no Facebook, teve a divulgação do campeonato foi no Facebook. Como que foi esse planejamento? Como que foi a idealização de jogar o projeto todo para ser em rede social? Como para gerar mais buzz para dentro da... para a faculdade mesmo, como é mais voltado para a faculdade, a gente planejou mais o Facebook e o site. O site é mais ou menos um apoio para o Facebook. Então, a gente planejou todas as postagens voltadas com uma linguagem jovem, bem divertida, para chamar mais o público. E também, como a Copa do Mundo também é uma coisa que está caindo, os jovens não estão mais interessados, a gente trouxe essa linguagem e trouxe essa ideia de Facebook mesmo. E com tanta gente envolvida, tantos núcleos de produção envolvidos nesse projeto, quais foram os maiores desafios que você visualizou e quais foram os que você mais enfrentou? O que eu enfrentei mesmo foi a parte do planejamento, coordenar as postagens até agora para ficar pertinho da abertura da Copa. E a dificuldade mesmo foi a parte de texto mesmo, porque juntar toda a sala, ter a companhia da sala mesmo para ter os textos produzidos por um site e ir para o Facebook, eu acho que é o mais complicado mesmo para ter o engajamento da sala para produzir. E em época de Copa, assim, que obviamente o pessoal está mais engajado, está mais animado, você viu que teve uma integração bacana entre os alunos e o professor? Sim, até mesmo o professor mesmo ajudou a gente, deu o clima para a gente ter, para a Copa mesmo, falando, ó gente, vai ter Copa, vamos estruturar tudo para a Copa, vamos mostrar tudo como vai ser, até mesmo a gente está planejando coisas novas ainda, o projeto não vai acabar só porque acabou a matéria esse semestre, vai até o final da Copa, para estruturar mesmo para a gente chamar esse público, porque é uma coisa muito agradável ter a Copa do Mundo junto numa matéria como essa. Em relação ao campeonato de FIFA que vocês fizeram no último fim de semana, como que foi a organização, como que foi toda a idealização desse campeonato? A ideia surgiu como mesmo, como o FIFA e o futebol ia ter a atualização sobre a Copa, a gente estruturou essa ideia da Copa, do torneio e tudo junto, com a ideia das meninas sempre ajudando a gente, ter um regulamento, ter, chamar, a dificuldade mesmo foi trazer os Playstations para cá para ter a televisão tudo certo, então foi mais ou menos assim, ter essa dificuldade, mas tudo deu bem, foi bem realizado, foi muito agradável ter, juntar os dois cursos de comunicação também para esse campeonato, que foi bem divertido. Então, beleza. Então, a gente vai para uma pergunta do Facebook Live, né? A professora Sandra está perguntando se esse tipo de iniciativa aumenta o interesse do brasileiro na Copa. Eu acho que sim, porque trazer o videogame, trazer o engajamento com o Facebook, engajamento no site, acho que traz muito mais público e traz muito, agrada muito mais o público e gera engajamento, buzz, tudo mais para a gente. Voltando um pouco no campeonato de FIFA, você acha que toda a idealização que vocês já fizeram já, de organização e redes sociais, levar o guia para as redes sociais, você acha que essas sedes, o Facebook, tudo que vocês estavam usando, ajudaram a chamar o público para vir no campeonato? Sim, ajudou mesmo. A gente gerou essa ideia, a gente foi até a outras sedes da Universidade Positiva, a gente foi na Santos Andrade, apresentamos o projeto, apresentamos o Facebook, o site, então acho que, além mais do Facebook, também teve a participação boca a boca, então o Facebook ajudou muito mais a gente mostrar o evento, como a gente não foi muito nas salas aqui no Ecoville, então a gente mostrou muito mais com o evento em si, a gente compartilhando e convidando. Legal, Mariane, e para finalizar, onde que a gente pode encontrar esse guia da Copa de 2018? No Facebook, achando o Planeta Rússia, o P, e no site copadomundo2018.rediteia.com. Então é isso, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, Mariane. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, agradecemos com a sua companhia nessa manhã e terça-feira, e continuem sempre ligados aqui no canal da Rede Teia. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!